Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui na cidade de Aveiro, vim conhecer aqui a cidade e fazer aqui uns vlogs com vocês aqui e quem sabe se eu não resolvo mudar para cá, mas eu tinha que sair um pouco porque estava muito dentro de casa, só enfurnada lá, só chovendo, chovendo e muito frio e hoje como amanheceu esse solzinho aqui, eu resolvi então dar essa volta, coloquei minha mochila aqui atrás, como eu falei para vocês naquele outro vídeo que ia ficar bem mais fácil sair com mochila, então está bem mais confortável, está tudo aqui atrás nas costas e agora eu estou indo ali para o hotel, vou ver se eu almoço e depois da tarde eu vou dar uma passeada, vou ver se eu ando naquelas, nos moliceiros também, que é bem gostoso, que falaram para eu andar e aí vou fazer uns vlogs aqui na cidade para vocês. Então bora lá comigo dar uma passeada na cidade de Aveiro. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.